O meu serafim, vinhas pra mim Tenha pena de mim, não me deixes assim Seja o meu princípio, o fim Vem transbordando no olhar Vem transbordando no olhar Vem transbordando no olhar O meu serafim, vinhas pra mim Não me deixes assim, tenha pena de mim Este julgo do amor me causou tanta dor Seja o princípio, o fim Tantas léguas antei sobre mares Sobre espumas das ondas de prazer que transbordam da sua pele Me afoguei no seu olhar, não? No náufraga Serei a das suas odiseiras Cantei meus cantos Te cantei Desencantos Contendo os contos De fada de si Olhei com você na areia E emergir pra sempre Com você Mais fundo No fundo Amor Amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto